Semana passada vazou um pôster de merchandising de Obi-Wan Kenobi, mas parece que ele mostra mais do que tá revelando ali, hein? Então vamos comentar isso agora no canal Diário Rebelde. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez dele, de Obi-Wan Kenobi. Yes. Se você tá chegando agora no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho Jedi, porque a gente vai fazer a cobertura de todos os episódios de Obi-Wan Kenobi com muitas surpresas que serão divulgadas no Instagram do Diário Rebelde, isso se já não foram divulgadas, então aproveite também pra me seguir nas redes sociais aqui embaixo. A série Obi-Wan Kenobi está programada para estrear no dia 27 de maio, uma sexta-feira, com dois episódios já de lambuja pra gente. Obviamente que nós fãs estamos todos sedentos por informação, por novidades, por coisas que a gente possa teorizar, imaginar e conversar sobre a série. E não é que foi o que aconteceu? Vazou, na semana passada, um pôster de Obi-Wan Kenobi que parecia ser um pôster de merchandising, ou seja, sabe aqueles pôsteres que ficam perto dos produtos de Star Wars, seja de loja de brinquedo, de roupa, etc? Pois então, era um pôster que mostrava Obi-Wan junto a Darth Vader e ao centro tínhamos uma cena do duelo épico que deve acontecer na série Obi-Wan e Darth Vader, a revanche do século, como diz Kathleen Kennedy, presidenta da Lucasfilm. Wings, a chave toda pra isso é a seguinte, esse pôster talvez ele mostre muito mais do que a gente tá vendo aí. Mas, claro, são teorias que estão pipocando na internet e que eu acho muito válido trazer pra vocês aqui, pra que a gente possa analisar juntos. Primeiro vamos ver que, mesmo não revelando muita coisa dos trajes, Obi-Wan parece estar com uma roupa muito, muito similar a que ele está usando no trailer e nas primeiras fotos de divulgação de Obi-Wan Kenobi. É possível reparar isso principalmente pela gola, porque a gola da roupa que ele tá usando na série é mais clara, é uma túnica de cor mais terrosa, enquanto no seu traje padrão de Jedi do episódio 3, por exemplo, ele usa uma gola meio tartaruga ali com marrom, da mesma forma que ele também usa quando ele é o velho Ben Kenobi em Tatooine, aquela gola rolê meio tartaruga marrom. Sobre o Darth Vader, o que a gente pode falar dele neste momento, também uma análise muito primária da questão, é que o capacete parece muito com o capacete do episódio 3. O que acontece? No episódio 3, A Vingança dos Sith, o departamento de arte de Star Wars definiu que faria um capacete simétrico do Darth Vader. Então, se você vê, é um capacete muito diferente dos demais capacetes dos outros filmes, porque ele é totalmente simétrico, lisão, preto, enquanto, por exemplo, em Império Contra-Ataca, o capacete do Darth Vader tinha algumas pinturas prateadas e cinza na composição dele, pra que fizesse aquele aspecto de brilho que eles não conseguiam atingir nas câmeras da década de 70 e 80. Então, olhando por alto, parece muito com o capacete do episódio 3, assim, de perfil. Mas tem um ponto muito legal aí, que são os olhos do Vader. Os olhos do Vader estão com uma coloração vermelha, que era a coloração do seu capacete no episódio 4, Uma Nova Esperança, na década de 70, algo que foi reproduzido também em Rogue One. Rogue One, no capacete de Darth Vader, também tem uma leve coloração vermelha. E, como a série de Obi-Wan Kenobi se passa cerca de 9 anos antes de Rogue One, e 9 anos antes do episódio 4, Uma Nova Esperança, essa é a identidade visual que escolheram para o capacete de Vader. Os olhos avermelhados, que, no episódio 4, mostravam até um pouco do olho do David Prowse, algo que era sem querer, tá? Era falta de verba mesmo. E aí, já pensou se a gente vê um pouco do olho do Hayden Christensen debaixo do capacete, pra demonstrar alguma emoção, pra fazer referência a essa amostra do olho lá no episódio 4? Ia ser muito interessante. Nas cores desse pôster, temos também um avermelhado, alaranjado, uma mistura meio de fogo, lembrando muito Mustafar. São vibes que a gente tem de 2005, do episódio 3, A Vingança dos Sith, da divulgação da época do episódio 3, que tinha muito Mustafar, né? E, principalmente, divulgava o duelo antológico entre Obi-Wan e Anakin. E essa arte tem muito dessa vibe. Inclusive, a galera do Star Wars Stuff fez uma montagem que eu publiquei lá no Instagram do Diário Rebelde. O endereço tá aqui, me siga lá. O link tá aqui embaixo também. Que compara a arte de divulgação do episódio 3, em 2005, com a arte de divulgação de Obi-Wan Kenobi, em 2022. Mas, Wings, o ponto que eu quero trazer pra vocês é outra coisa. Não é necessariamente sobre essas cores avermelhadas, ou sobre a armadura do Vader, ou sobre a roupa do Obi-Wan. Vamos falar agora do duelo, da revanche do século, deste visual do duelo que a gente tem aqui nessa arte. A gente tem Obi-Wan e Darth Vader erguendo o sabre de luz em uma posição de combate, uma posição que a gente já viu, por exemplo, em Ataque dos Clones, quando o Conde do Khan e Anakin Skywalker estão se enfrentando. Eles erguem os sabres e depois se batem um com o outro. E aí a gente pode ver que há uma coloração azul em volta do duelo, uma espécie de chama azul com um foguinho, né? Bem, bem alquimista, por aí, alquímico, em volta deles dois. Onde será que a gente já viu este foguinho? A imagem visual lembra muito, lembra muito mesmo o foguinho da alquimia Sith de Palpatine, de Darth Sidious, que ele faz em The Clone Wars. The Clone Wars, ele faz ali um preparo de energia sombria dos Sith pra poder influenciar o Mestre Yoda. E ele chama até o Conde do Khan pra ajudar e fazerem toda aquela influência. E esse foguinho também aparece em Star Wars Rebels, no momento do Mundo Entre Mundos, quando Palpatine tenta penetrar o Mundo Entre Mundos para ter acesso a essa rede de túneis e portais da Força Viva e Força Cósmica. Essa mesma energia azulada também lembra muito a energia dissipada por Palpatine quando ele cai no reator da Estrela da Morte 2, em Episódio 6, O Retorno de Jedi. Então, o que muita gente tá teorizando aí é de que, na verdade, esta energia é uma energia do lado sombrio envolvendo o duelo entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. E o que isso quer dizer? O que a galera tá dizendo? Uma das opções é que o Palpatine pode estar de olho no duelo, ele pode estar fiscalizando o duelo, por isso ele está fazendo essa energia Sith ali, que nem ele fez em Clone Wars, né? Pra fazer algum tipo de influência para o duelo do Darth Vader contra o Obi-Wan. O outro ponto que estão trazendo e que eu acho ainda mais improvável é de que o duelo entre Obi-Wan e Darth Vader está acontecendo no Mundo Entre Mundos ou em alguma outra fase transcendental e espiritual da Força e por isso que eles estão sendo envolvidos por essa energia do lado sombrio dos Sith. Se você não sabe, relembrando aqui, o Mundo Entre Mundos é uma espécie de região entre o cosmos da Força com vários portais que dão acesso a pontos pivotais da história galáctica, pontos com grande divergência na Força e foi apresentado pra gente em Star Wars Rebels através dos olhos de Ezra Bridger e de Ahsoka Tano. Eu pessoalmente prefiro que nunca mais envolvam o Mundo Entre Mundos aí em questões, apesar de ser um conceito muito interessante e valer a pena, porque é um conceito de roteirismo, sabe? Eles poderiam tentar usar isso pra justificar qualquer tipo de alteração na saga. Mas eu não acredito que eles vão usar isso não, acho que o David Filoni é muito responsável, não vai chegar a esse ponto e por isso que eu acho que talvez não seja uma influência do Mundo Entre Mundos. Mas se for, vamos ver como é que eles vão escrever isso pra poder me comprar. E vocês sabem que eu sou super otimista com Star Wars, eu sempre penso no lado positivo, não vou tentar botar o carro na frente dos speeders, mas eu acho que pode ser sim interessante a depender de como eles escrevam. Pode ser também simplesmente uma escolha estética, pode ser nada, tá? Não pode querer dizer nada, absolutamente nada. É só ali uma escolha de cores mesmo pra fazer o contraponto com o vermelho e alaranjado do poster e a gente pode estar teorizando à toa. Mas se a gente tá aqui pra teorizar mesmo, é isso aí. Olha outro detalhe muito legal desse poster, é que o Darth Vader, ele tá segurando apenas uma mão com o Sabe de Luz, né? Então muito provavelmente ele vai duelar com uma mão ali com o Obi-Wan, talvez em algum momento, pra intimidar e tentar derrotar o seu velho mestre. Vazaram mais algumas coisas da série de Obi-Wan Kenobi que estão se provando mais reais, mas eu não vou comentar aqui e não vou mostrar pra vocês, porque eu acho que é spoiler, é coisa realmente muito concreta. Então eu prefiro não falar. Mas se vocês quiserem trazer aqui nos comentários e a gente papiar, a gente vai levantando a questão. No dia 29 de abril vai rolar o Iron Studios Day, que é uma transmissão especial da Iron Studios, onde você tem os principais spoilers dos novos lançamentos de estátuas e colecionáveis da Iron. E o mais legal disso tudo é que na sua primeira compra no site da Iron Studios, você tem direito a um cupom do Diário Rebelde. É só usar o cupom REBELDE5 durante a transmissão e comprar a sua peça da Iron. Na verdade, você pode usar o cupom até mesmo agora. Se você quiser, é só chegar lá na Iron Studios, no site, que o link está aqui embaixo na descrição, e comprar com desconto a sua peça, a sua primeira compra no site. Durante a exibição do Inside, vai ter uma peça especial divulgada com descontaço. Descontaço mesmo. 50% de desconto e frete grátis. Então é só assistir o Inside Iron Studios Day, ficar ligado, porque vão lançar essa peça por lá. E aí você usa o meu cupom para comprar essa peça e o desconto vai aparecer. Vai ser muito legal, você vai garantir. Rapaz, é um colecionável muito bom, viu? E no dia 30 de abril, vai rolar uma ação da Iron Studios lá na Concept Store, em São Paulo, onde vocês vão ver mais novidades também. Então você não pode perder. O site da Iron Studios também vai estar com descontos na aba de Outlet. São descontos de até 60%. Então olha só, corre lá, confira agora e não perca o Inside Iron Studios Day no dia 29 de abril e o evento lá na Concept no dia 30 de abril. E aí, Wings, o que é que vocês acharam desse pôster? Comentem aqui embaixo. Vamos papiar. Eu publiquei também lá no Instagram. Sigam as redes sociais do Diário Rebelde. E olha só, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se e ative o sininho Jedi para receber as notificações da Força. Valeu e que a Força esteja sempre com você. A Força esteja sempre com você.